A aplicação, gente, do passo 1 no cabelo Só não passei nas pontas, mas eu passei no comprimento porque eu quero dar uma alinhada nele, tá? Aí eu vou esperar 20 minutinhos e eu já passo o passo 2 Me deixa na ponta do pé, tá normal, se eu te vejo já não tô mal Estou aqui na obra de touca não, né? Lógico que eu touca não ia estragar o meu cabelo belíssimo Tá muito maravilhoso, parece que eu fiz minha Sandra Sempre quando ela faz fica assim soltinho, gente Mas aí ela não passa produto, ela faz o tratamento, né? Que é o cronograma Mas eu passei e tá belo E aí eu não quero sujar e aí eu trouxe a touca e não dá em nada Tamo por cá, tô gravando pra vocês Amanhã tem Diário da Reforma no canal, tá? Então vocês já ficam ligadinhas Vocês já foram assistir o vídeo que eu postei ontem também O que eu pago é nunca ser amada de verdade Amor Amor Vamos de recebidinhos pagos Estava ansiosa, gente Lá do Espaço Valentina Vou abrir aqui e mostro pra vocês Gente, primeiro lookito Esse conjuntinho jeans Super lindinho pro verão Eu tô apaixonada em verde Esse tom de verde Esse aqui é um verdinho mais fechado Esse aqui é um verde mais neon Esse aqui é um macaquinho Que eu quero muito uns macaquinhos mais fresquinhos Esse aqui tem manga, tá vendo? Depois eu vou vestir Mas não vou mostrar não Porque vai que eu coloque ele no ano novo Olha esse aqui Esse aqui é um branquinho Super lindo Lá tá com algumas promoções bem legais Eu comprei tudo isso aqui Tá vendo a promoção Gente, coloquei o lookinho Não ia mostrar, né? Mas eu não consigo Vou pedir a opinião do marido De 1 a 10 Não repare a zona, tá, gente? Amor, de 1 a 10 O que você achou? 11 E esse, amor? E esse, amor? Eu acho que... Amor, anota! É, mas tem que ele Ele é macaquinho Ah, sim Ah, sim E aí E aí E aí E aí